Oi gente tudo bem espero que sim né vamos para mais uma receitinha hoje para o nosso canal vamos preparar um cuscuz paulista de frango uma panela vamos colocar aqui uma colher de sopa de manteiga vamos tá aqui colocando o alho para fritar a cebola agora vamos refogar o peito de frango já despiado aqui a quantidade de tudo que eu usar aqui gente vai ficar na descrição do vídeo ok então vamos acrescentar aqui a cenoura picadinha o tomate também vamos colocar aqui uma pitadinha de pimenta-do-reino o sal depois a gente vai tá conferindo o sal também vamos colocar aqui a ervilha então vamos deixar aqui refogando uns dois minutinhos só tá bom depois voltamos então eu tenho aqui o caldo do cozimento do frango um litro de caldo de frango que eu tenho aqui agora eu vou acrescentar aqui o refogado a gente está dando continuidade no nosso cuscuz vamos conferir o sal também tá bom vamos esperar ferver depois vamos voltar para terminar enquanto nosso caldo ferver gente se inscreva no nosso canal deixe o seu joinha aciona o sininho para você estar recebendo as nossas receitas ok compartilhe gente com seus amigos tá e passe seu comentário aí se você gostou da receita tá bom eu conto com vocês não tem a forma com óleo agora eu vou decorar com os ovos cozidos tomate vou colocar também pimentão e vamos colocar uma azeitona aqui no fundo também e é isso gente vamos terminar lá agora nosso cuscuz então vamos colocar também o ovo cozido vamos colocar a azeitona também e o cheiro verde já ferveu aqui nós vamos estar colocando a farinha então eu tenho três xícaras aqui de farinha de milho vou mexer bem ele aqui agora ele está engrossando aqui nosso cuscuz então gente é necessário você preparar decorar a forma antes porque você tem que terminar aqui e já virar lá né na forma o cuscuz então gente vocês cozinham ele por uns 2, 3 minutos né está desgrudando do fundo da panela também ó então ele já está bom agora nós vamos despejar ele lá tá olha a consistência que ele ficou e quando ele esfriar ele vai ficar mais consistente né então por isso que não pode também colocar muita farinha porque vai ficar muito duro tá bom gente? vamos despejar ele lá a gente vai estar colocando ele aqui com bastante jeitinho pra não não estragar a nossa decoração vamos acertar ele aqui e vamos deixar ele esfriando pra depois a gente desenformar se desenformar ele quente ele não vai ficar firme né gente vamos desenformar agora nosso cuscuz eu vou dar uma passadinha na faca aqui e volta pra ele soltar bem e vamos virar e vamos virar tá pronto nosso cuscuz olha como ficou bonito né agora eu vou cortar pra você estar vendo pra ver a consistência né gente gente ficou bem consistente nosso cuscuz tá bom? vou experimentar que delícia gente façam aí que vocês vão gostar essa é minha sugestão de hoje é cuscuz paulista de frango espero que vocês gostem tá bom? e até o próximo vídeo tchau, beijo